Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Wack e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui Jogando com o Brandenburgo E nós estamos a caminho do super soldado, vocês devem saber isso E galera, right away, eu vou... deixa eu fazer uma coisa, na verdade Eu vou recrutar um inquisidor, cadê? Não inquisidor, um ministro, é ministro né? Exatamente 25% mais barato, tá? Acho que vai dar 15 de influência pra você, isso vai pra 91, tá ok por enquanto Bem tranquilo, e eu vou pegar esse cara porque... Só que você tá custando meio caro né? Tô fazendo 6 Ducatos, dá pra manter, dá pra manter Dá pra manter, 3.61 Ducatos apenas, dá pra manter sim Eu vou pagar um pouco mais caro aqui pra gerar um pouco mais de pontos administrativos nós vamos precisar Além disso... Missionary Strength, eu não preciso de Missionary Strength, tá tranquilo Não quero isso aqui não, perfeito Vamos chegar ali galera Eu tô com um problema de Unrest aqui, tá? Tô com um pequeno problema de Unrest aqui E isso significa que esses caras aqui podem dar spawn basicamente a qualquer momento né? E isso é bem ruim, na verdade Não gostaria que isso acontecesse, tá? Se esse número aqui subir eu vou ativar os fortes Provavelmente eu vou ativar os fortes antes porque eu vou entrar numa guerrinha aqui Eu decidi que nós vamos declarar a guerra em Lubeck, tá? Eu vou pegar esse território aqui E nós vamos fazer a anexação dos saxões aqui Então isso vai acontecer Agora, deixa eu ativar os fortes Esse, esse e esse E além disso... Deixa eu numerar esses caras aqui Eu vou mandar esses caras virem pra casa Porque esses caras vão me atacar, tá? Esses caras tem mais barcos do que eu Então deixa eu só garantir Perfeito Bremen, Dietmarckment e Hamburgo Vocês dois me ajudariam? Na verdade... Na verdade não seria ruim utilizar a ajuda de Trier, por exemplo, né? Trier, pode vir me ajudar Não é ruim não Deixa eu dar uma olhada aqui também Nesse momento, Cologne não está votando em mim Isso é um problema Boêmia está se tornando líder do HRE Isso também é problema Acho que o único jeito que fazer você votar em mim de novo Na verdade a Boêmia não está virando A briga está entre a Alce e a Boêmia Que deixa isso aí? Tipo, tanto faz, na verdade Não tem um problema isso aqui, não Vou voltar esse cara aqui Vou declarar minha guerra Eu vou... Eu vou chamar Trier, sim Só pra ele, sei lá Brigar aqui um pouquinho Esses caras terem Alguma coisa pra eles se distraírem E pra mim, tá ok isso Esses exércitos vão chegar aqui? Essa é a pergunta, né? Bremen... Esse cara está aqui Hamburgo está aqui E Bremen está mais longe Tá, tem uma chance desses caras não chegarem Eu acho que está tranquilo Eu vou chamar Trier E o meu objetivo vai ser tomar o Smart Tem um cara com mais... Eu não tenho, né? Vamos rolar um general aqui, galera Vamos rolar um general E basicamente o que eu procuro nesse general É... Shock Value, tá? Eu não quero Fire Value Eu quero Shock Value Se tiver Fire e Shock, tá beleza Mas... O que eu preciso mesmo é Fire Deixa eu ver se eu consigo Não, não consigo, né? Ok Vamos rolar um cara mesmo? Vamos colocar o nome do último... Da última pessoa que falou ali Foi o senhor Leonardo Leonardo Ok Pum Leonardo, poderia ser melhor Vamos rolar mais um, tá? Vamos rolar mais um aqui O último O último que falou foi o Gustavo Pum Ah, tudo bem Ah, outra coisa que eu posso fazer É colocar meu herdeiro Vai lá, herdeiro É nóis Pum Deus do céu Eu sou o cara terrível Tá, mas o... Johan Sujismund Whatever aqui Ele é melhor do que os outros Do que esse, pelo menos Que eu tô usando, tá? Porque Shock Value Ainda é mais valioso Do que qualquer outra coisa Aqui dentro do jogo Então vamos pegar esse cara aqui Ah, eu espero que ele... É, eu consegui chegar primeiro Isso aqui, tá? Tem que ser um Stack Wipe Nós... Nós rolamos muito bem Nessa primeira fase Mas o que vai depender Do Stack Wipe aqui Vai ser o segundo roll Vamos ver o segundo roll É, nós estamos matando Vários soldados ali por dia Vamos ver Segundo roll foi... Cinco? É, vai ser Stack Wipe sim Perfeito E agora nós vamos ajudar Nosso... Nosso amigo aqui, né? Tá sofrendo Vou dar um Shift Consolidate aqui Uou Mandei mal ali, né? Mas ok Perfeito Ah, eu vou perseguir esses caras Mas antes de perseguir eles Eu vou colocar regimentos Tá? Esse pra cá E esse pra cá Simplesmente pra esses caras Não criarem mais exércitos Tá? Então eu sei que vai vir um pra cá E outro Ué Ah, esse Forte não vai me deixar Chegar ali, né? E você não vai me dar acesso Hum... Na verdade Não é bom, então Esse Forte que bloqueia isso aqui Eu teria que pedir acesso Com o Bruce E com você Pra eu chegar em Bremen, por exemplo Ah, então Eu não vou conseguir fazer Nenhum Stack Wipe, não Isso é bem ruim, na verdade Deixa eu pegar Esses regimentos Trazer pra trás Ah E o que eu quero aqui Na verdade É você E você Eu vou tirar isso aqui Eu tenho nove regimentos aqui, né? Você vem pra cá Cadê meu canhão? O canhão Eu consegui jogar ele pra cá Você vem pra cá Perfeito Ok Vamos fazer isso Vamos fazer essas sigas aqui rapidinho Vocês venham Aqui pra baixo Eles não conseguem chegar ali Na verdade até conseguem Mas Whatever Vinte pontos administrativos Ou cinco de Prestígio Com cara de Step modifier Hum... Eu quero os vinte pontos Ah... Por favor Meus maçalos Não fiquem aqui comigo, tá? Venham pra cá Peguem aquilo ali, por favor Ali é melhor pra gente, tá? Então Vá fazer qualquer coisa Menos ficar aqui Come on, guys Come on Vocês conseguem, tá? Não é tão difícil A tarefa que eu dei pra vocês Não é nada difícil Na verdade Vocês só tem que sair daqui Deixa eu pegar aí um regimento desses aqui Fazer isso E mandar vir pra cá Talvez Talvez vocês Não Não Também Ah, eu adoro vassalos Adoro Vassalos são coisas maravilhosas Que entenderam, né? O recado Perfeito Então vamos fazer a SIG aqui Deixa aqueles soldados ali por enquanto Ah... Se esse cara já se entregar Eu já estou feliz Eu quero só isso aqui Vamos ver a colisão A colisão tá super sossegada Tá? Super Sossegada Esses caras provavelmente vão perder tempo Fazendo SIGs Infrutíferas aqui Deixa eu ver uma coisa Ah... Eu consigo vir aqui E vir em Bremen, por exemplo Interessante Vou colocar isso aqui como objetivo de Trier Talvez Talvez Trier venha pra cá Mas por enquanto isso aqui tá ok Esse cara se entregando ali Pra mim tá mais do que ok também E pra mim já está bom de batalha Tá? Infelizmente ele não é um cara que dá muito dinheiro Apesar de que War Reparations dele vale muito a pena Tá? War Reparations de Lubek vale muito a pena Porque ele tem muito... Ele faz muita grana diariamente É... Trier tá sofrendo um pouco aqui Mas assim Tanto faz pra mim Não me importa com isso Esse cara tá me bloqueando Ele tem um... Um navio pesado Não vou tentar lidar com isso Infelizmente eu gastei mais Manpower do que eu gostaria Tá? Ah... Rebeldes Mas eu declaro a guerra Então esses fortes aqui estão ativos Estão ok Ah, fala sério Vai fazer o que você quiser Um Fifão Solidente aqui também Reuni esses soldados Estão ok É... Incrivelmente eu consegui... Não Vá fazer o que vocês quiserem Caramba Vá fazer Seed Vá... Sei lá Vá fazer qualquer coisa Só não fiquem aqui comigo Trier Aparentemente perdeu todo o exército deles Não, não perdeu não O exército deles está por aí Está comigo? Ah, o exército deles está comigo Ok, então Como é que eu estou de Force Limit? 17, 17 Isso é ótimo Hello There Luluba, meu querido Tudo bem com o senhor? Obrigado pelo Twitch Prime Tamo junto, meu querido Luluba, galera É um amigaço de infância Ah, você vai ganhar 10 de infância De... De influência Por que não, né? Por que não? Por que não ganhar 10 de influência, né? Deixa eu ver de onde eu vou tirar você Eu vou tirar você daqui, eu acho Então larga disso aqui Ganho seus 10 de influência E eu vou pagar aqui um pouquinho Para recuperar os bônus Ok Os eventos sempre acontecem Aparentemente a coisa aqui para a Trier Não está das melhores, né? Só que ele tem 3 fortes aqui para perder Então está bem sossegado Aqui eu já quebrei a barreira, né? A muralha Mas ainda não deu E aí, senhor Waka? Jessica, tudo bem? Você é bem-vinda Como vai você? É, eu tenho 14% Ele tem 7% Obviamente ele vai terminar a SIG, né? Primeiro que... Não, não foi Eu terminei primeiro Que milagre Uau Que inesperado isso foi Isso nunca acontece, galera Vocês não estão entendendo Ok Eu quero só isso aqui É isso E está ótimo Tchau Obrigado Guerrinha bem tranquila Bem rápida Bem rápida Deixa eu fazer esses caras aqui para cima Porque eu tenho que fazer repress aqui de novo E eu esqueci de um pequeno detalhe, né? Já que eu vou anexar esse cara Eu deveria estar fazendo improve relations com ele Que é uma coisa que eu não estou, tá? Eu deveria estar fazendo Um... Um alfo território Filha da mãe Pera aí Pera aí, Alce Eu já te devolvo Amizade Beleza Já sei o que fazer, galera Tem uma coisa melhor aqui para fazer, na verdade Aliança Com a Dona Áustria E... Simplesmente ignorar Que ela tem Que ela vai ter um caos bélico, amigo Eu posso... Sinceramente não sei se vale a pena fazer core aqui Vou segurar um pouquinho E além disso Eu quero o cara do... Da Diplomatic Relations aqui Para que eu consiga anexar esse cara mais rapidamente Agora, quando que isso vai acabar? Em 81 Daqui a pouco, né? Dezembro de 81 É bem rápido Anexação E daí nós vamos poder liberar Nossos dois caras Royal Marriage comigo? Pode ser Eu aceito, sim Veio... Bem ruim, na verdade Vamos chutar esse cara aqui É, eu vou chutar ele Esse cara é muito ruim Não dá para manter ele, não Como herdeiro Hum Estou morrendo de sono, mas estou bem É isso Deixa eu desativar esses fortes Para fazer grana de novo Esses dois aqui eu já decidi que eu vou manter, né? Tive um embate comigo mesmo Decidi que eu vou manter esses dois fortes Apesar que agora Eu meio que mudei de ideia Não deveria ter mantido esses dois fortes Mas tudo bem Você, Barcos Por favor, voltem a proteger comércio aqui No Baltic Sea Isso aqui vai dar mais grana para a gente Provavelmente nós vamos ficar positivos agora Certo? Quanto de grana? Olha só Lubeck Está pagando 1.14 Galera, olha só Olha isso Olha que insano, tá? Lubeck é um lugar de uma província só Tá? É uma nação de uma província só É uma nação É uma república mercante, né? Obviamente Mas é uma nação de uma província só E ela está pagando exatamente o mesmo War Reparations Que a Lituânia paga Tipo, isso é insano, galera Isso é totalmente insano A França está sem herdeiro Dá vontade de mandar um Royal Marriage aqui para eles Só para, né? Dar aquele oi Dar aquele oi para os caras Mas eu me misturei com os rabos do burgui aqui agora Então, whatever Por que você não veio para cima? Deixa eu colocar um líder aqui Um cara para andar mais rápido É isso Você também pode vir E com esse cara aqui Estou ok Oh, holy fucking Jesus Crap Não, meu forte Tá, isso aqui foi bem ruim Mas whatever Esqueci desse pequeno detalhe aqui Tudo bem Estava quase, né, galera? Estava quase Um certo azar aqui também Um certo azar Olá O doido abre live 5 da manhã É isso Live toda hora aí para a gente Deixa eu reunir meu exército aqui Come on Come on Come on Come on Venha brigar com esse cara aqui Isso aqui infelizmente é o Woods Esse cara tem uma certa vantagem ali Deixa eu pegar o meu melhor líder Que é você Cara, era o meu coisa, né? Agora eu não tenho certeza qual é o melhor líder, não Talvez possa ser você mesmo Não por muito Vamos pegar essa coisa de world exhaust aqui Você vai me dar step coast Que é maravilhoso A gente está completando aqui o grupo de ideias administrativas Que também é maravilhoso Eu acho que nós vamos ganhar aqui Pela diferença de quantidade de unidade, né? Eu odeio ter que lidar com rebeldes assim, galera Porque basicamente você está torrando manpower à toa Tipo, basicamente aqui o que aconteceu? Eu torrei manpower à toa Foi isso que aconteceu aqui E manpower era uma coisa valiosíssima no início do jogo Ok? Consegui integrar esse cara Maravilhoso Ele me deu dois regimentos, né? Então, o que eu vou fazer é dispensar Vou dispensar três regimentos aqui, na verdade Porque eu ganhei dois aqui dele, tá vendo? Então, esses caras podem vir pra cá, por favor E agora, né? Que eu integrei Por que eu quis integrar dessa forma, galera? Pelo seguinte Quanto mais vassalo você tem, tá? Maior fica o que ele chama aqui de relative power De todos os vassalos em relação a mim, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eles ganham mais liberty desire Basicamente, tá? Então, quanto mais vassalos você tem Maior o liberty desire de todos Por causa dessa força relativa dos vassalos Em relação ao suzerano aqui Ok Além disso Quando você integra um vassalo Os outros vassalos automaticamente tomam um debuff de opinião Olha ali Lá na última linha, tá lá Anexed Vassals, tá? Menos 30, tá? Todos os vassalos Quando você acaba de anexar alguém Tomam menos 30 de opinião E eu não queria perder menos 30 Com os vassalos que eu vou acabar de liberar Que provavelmente vão me dar trabalho, tá? Por conta do liberty desire Que eles vão ser vassalos um pouco maior Um pouco mais poderosos De religião diferente Etc, etc, etc Então Assim Fica tranquilo Isso aqui era o jeito certo de fazer, tá? Eu gastei manpower Eu praticamente não tenho manpower aqui As coisas não parecem tão boas Mas Seriam piores Esse é o ponto que eu quero Chamar a atenção aqui Ok? Vamos liberar O primeiro vassalho Então E vamos ver como é que vai estar a cara dele O cara que com certeza eu quero ter É Smolensk, tá? Smolensk com certeza eu quero ter Cadê Smolensk? Aqui Smolensk Primeiro o cara da bandeira É a melhor bandeira que tem Do Europa Universitário 4 Vamos liberar Smolensk aqui Perfeito Deixa eu ver como é que tá o liberty desire deles Tá bem controlado Pra falar a verdade Tá mais controlado do que eu imaginava Na verdade Eu posso inclusive fazer Diver Trade nele aqui Eu não vou fazer o Ride Away Porque Primeiramente eu quero fazer o Royal Marriage Pra garantir Ok? Isso aqui garante que O liberty desire dele diminui um pouquinho Porque a quantidade de opinião aumentou Outra coisa que eu vou fazer É continuar melhorando a relação com ele Só que Ride Away Eu vou entregar uma dessas províncias aqui Essa província aqui na verdade pra ele Grand Province Essa província aqui mesmo Se vira aí Smolensk Faça coisa disso aqui Isso aqui é ruim e é bom É bom porque eu não vou precisar gastar Pontos administrativos Pra pegar esse lugar aqui Mas é ruim porque eu basicamente aumentei a força dele Então tem isso Enforça Religion aqui seria suicídio E eu não quero dar Enforça Religion Não tem necessidade Ok? O cara ganhou uma Levolente ali também Deixa eu melhorar a relação com você A gente vai fazer isso E eu vou liberar outro vassalo aqui E eu vou entregar essa província pra ele Esse cara aqui Esse vassalo aqui é bem ruim Eu vou liberar simplesmente pra não ter que anexo Eu poderia manter só Smolensk Cara Smolensk um pouco maior também não seria ruim Porque ele construiria canhões e tudo mais Não é ruim não E aí Alcea, tudo bem? Ah, e você pode estar se perguntando Waka, por que você fez aquela aliança com a Alcea do nada? Ah, é simples Ele tem um caos desbelli contra a minha pessoa agora Porque eu não devolvi o território que ele pediu Eu não devolvi esse território que ele pediu Ah, em tudo É bem menos provável dele utilizar agora Já que eu sou amigo dele Então por isso Que eu me tornei aliado da Áustria Basicamente por isso Todo mundo votando na Bohemia agora Inclusive o cara que eu sou aliado, né? De quem que é? Trier Trier não gosta tanto de mim mais Tudo bem, Trier Não me importa Ah, inclusive se você quiser quebrar a aliança Não me importa Me dá esse 5 de prestígio aqui Acho que é melhor Essa 6 aqui finalmente acabou Agora é isso a questão, né? Eu tenho que decidir se eu vou ter um vassalo grande Uma esmolensk um pouco maior, né? Controlando Daí eu não vou querer que ele controle dois fortes Só um forte é o suficiente, né? Ah, e nesse caso aqui Nesse caso aqui Talvez só esse forte aqui Seja o suficiente Esse forte que é bem inútil Ele é TIE Esse forte que é bem inútil Falar a verdade Ahm Eu posso dar esses dois territórios pra eles E é isso Assim eu não vou acima do limite também De relações diplomáticas, né? A gente tem um limite De vez estou um acima do limite Porque eu fiz aliança com a Alce Eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe Ahm E é menos um vassalo pra tomar penalidade, né? Sempre é bom isso Isso aqui tem Land Force Limits Isso aqui não me interessa Vou pegar o cara da disciplina de novo Porque é o único viável ali a pegar Acho que isso tá ok Eu vou... Acho que eu vou entregar esses lugares aqui Pra Esmolensk mesmo Esmolensk se vira, né? Vou ter um vassalo um pouco mais forte aqui Acho que não tem problema não Grand Province, Luke Tem um problema, na verdade Quanto mais províncias eu entregar pra ele agora Mais difícil vai ser controlar o Liberty Design dele Porque agora que ele tem 11 de desenvolvimento Quer saber? Eu mesmo vou fazer core nesses lugares Eu mesmo vou fazer core nesses lugares Pronto, tá decidido Não queria fazer, mas vou fazer Esse lugar aqui que eu tenho 6 de Unrest Deixa eu só ver uma coisa Você reduziria em quantos o Unrest Aqui? Teria pra 1 Uau! Reduz muito, na verdade Aqui não reduz tanto Esmolensk vai ter problemas aqui Com certeza Só que eu quero Eu quero muito treinar esse exército aqui Quero deixar ele treinando um pouco Posso colocar mais um regimento nele Eu não vou fazer isso Porque eu não tenho mental Acho que isso tá ok Beleza, galera Basicamente é isso Eu vou fazer core nesses lugares aqui mesmo E eu cuido desses lugares Vai ser melhor Vai ser melhor Eu não vou aumentar esse cara aqui não Porque eu quero Primeiramente controlar o Liberty Design dele Já que ele é um vassalo Que eu pretendo manter Esmolensk, Magdeburg E provavelmente vai ter mais um vassalo Eu vou pretender manter esses caras Por um tempo Por um bom tempo Então eu preciso controlar o Liberty Design Desses caras primeiro Antes de mais nada Então por isso Que eu decidi não dar outras províncias Pra Esmolensk E é por isso que eu decidi também Não liberar outro vassalo Já que eu ia ter que fazer core n Pelo menos uma província De qualquer jeito Vamos fazer uma grana Basicamente a grana Que tá vindo de Warp Aparentes aqui Não, um pouco mais Um pouco mais Legal, galera Legal Perfeito Galera, eu vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Um abraço do Waka Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau